Tá certo chamar isso aqui de Y, isso aqui do DZ, aí eu vou integrar pra ter o Z, e aí o X passa a ser, né, o que é X vai lá pra X2, que eu vou integrar e não é isso que eu quero. Então antes de aplicar a integração por partes, eu troco a posição aqui, aí eu resolvo essa integral, tá, usando Y igual a 2X, Z igual a menos coseno de X, pra ser o DY2DX, o DZ o seno de XDX, que tá aqui. Aí eu resolvo a integral em separada, tá, e volto, substituo na integral original que ficou pendente, tá. Se tem uma função polinomial, por exemplo, ó, o que é que você acha que vai ser a integral de X à terceira coseno de X? Você vai aplicar a integração por partes quantas vezes? Três vezes. A primeira pra baixar de X3 pra X2, a segunda pra baixar de quê? De X2 pra X, e a terceira de baixar de X pra 1, tá. O procedimento, sabe qual é o procedimento do cálculo? Raciocínio, tá, esse é o procedimento do cálculo. Como? Porque não é menos uma constante, mas menos uma constante é mais uma constante. Tá, menos uma constante é mais uma constante. Não é, certo? Constante, tá? Tá bom? Diga. Agora aqui não, aqui tem que dar um sinal. Menos vai vir, fica mais, cadê, onde é que tá? Tá aqui, mais. E mais fica menos. E mais C. Porque é constante. Essa constante varia, pode ser qualquer número real. Então, menos uma constante sendo a constante de qualquer número real, é a mesma coisa que eu escrevi mais uma constante sendo a constante de qualquer número real. Tá? Então, pega essas artimantes. Olha, essa daqui, ó. Integral de X, logaritmo natural de X. De novo, vou aproveitar. Quem é o U, hein? Então, essa integral aqui. Então, com o U igual a quê? A X, tá certo? Com o U igual a X. E o quê? E V. Não. Não. Porque você tem que ter a integral do logaritmo natural de X. Você tem a integral do logaritmo natural de X? Então, o procedimento não é esse. Aqui é um pouco diferente. Aham, você vai trocar. Porque aqui não vai funcionar. Porque você não tem a integral do logaritmo. Você aprendeu com a integral do logaritmo? Vamos fazer mais à frente. Vai ter a integral do logaritmo. Mas, por enquanto, vamos fazer essa daqui. Então, não é isso. Ó. Nem sempre a primeira ideia funciona. Então, eu vou fazer... Eu farei o seguinte. Vou escrever isso aqui como sendo a integral de quê? Logo a integral de X vezes X integral de X. E deixar a interrogação. Porque eu aplicarei a integração por partes assim. Agora funciona. Com quem é o... Logaritmo natural de X. Porque isso aqui será o U. E eu quero que isso seja o quê? O DV. O DV sempre vai ter o DG igual. Hã? É. Sempre tem o DX. Porque é derivada. Tá? Então, com 1 igual ao logaritmo natural de X. E... Agora, quem é o V? O V é a integral de X. Para o DV dar o X DX. Então, quem é o V? Pega o V. X2 sobre 2. Eu estava fazendo a integração. Com V igual a X2 sobre 2. Tem-se. Tem-se o quê? Ahá, o DUO. Olha o que acontece com o DU. 1 sobre o X DX. Já desapareceu o logaritmo natural. O DU é 1 sobre o X DX. O DV. Quem é o DV? O DV. O V foi escolhido por DV ser o X DX. Mas não é adivinhação. É integração. É integração. Então, tá? E... Assim... Ó, vamos ver a integral. Quem é a integral de X vezes o logaritmo natural de X. Integral em X. Isso aqui foi escolhido para isso ser o U. Isso ser o quê? DV. Que é a integral de U DV. O que é a integral de X? O que é a integral de X? Hã? Ah, o contrário. Tá? E assim... A integral de X... LN de X... Deixa eu... Descara. Que é... A integral de quê? De LN de X vezes X. Integral em X. Aí, muito bem corrigido. Isso aqui é o U... Isso aqui é o quê? DV. E a integral de U DV, por integração por partes, quem é? É U vezes V, mas quem é U vezes V, ó? U vezes V, fica o quê? X2... Vezo o logaritmo natural de X. Sobre 2, não é isso? É U vezes V. Tá? Menos... Que integral? A integral de V... V... Que é o X2 sobre 2... Vezo DU. Quanto é o DU? 1 sobre X... Integral em X. Aí, ó. Isso aqui é o U vezes V, ó. E esse aqui, quem é? V... DEU. Se eu não errei, tá? E aí... Pronto. Tá resolvido. Porque isso fica... O X2 sobre 2... Fez o logaritmo natural de X. Vou escrever assim. A mesma coisa. Menos... A integral de quem? Ficou fácil. Porque fica o quê? 1 meio... De X. Não é? Não é? Não é 1 meio de X? Então fica o quê? Igual a... X2 sobre 2... Logaritmo natural de X. Menos... Qual é a integral de X? X2 sobre 2. Vezes 1 meio, dá o quê? X2 sobre 4. Menos... Mais uma constante. Agora sim, aparece a constante porque eu já resolvi a integral. Tá? Entendido? Deixa eu ver aqui. Como apareceu mais gente... Passa a lista aqui. Aí eu coleto... Eu coleto a frequência de vocês passando a lista. Você procura o seu nome na lista e assina ao lado, tá? Se seu nome não estiver nessa lista, por alguma razão, você ao final aqui, no lado esquerdo, coloca seu nome em letra caixa alta, que é a letra de forma, tá? E sem abreviação, sem nenhuma abreviação, seu nome completo, sem abreviação e assina do lado. Ok? Então, olha aí. Mas aí eu sou da forma de 10, as duas. Tá, tá. Depois eu tô assina lá. Tá. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tchau. 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 Entendido aí? Tá aí Diga Como é? O que, cara? Quanto é que dá essa conta? Quanto é que dá essa conta? X2 sobre 2 dá isso aí Tá? Veja, veja Qual é a integral de Qual é a integral do A Vamos ver A integral do logaritmo natural de X Esse processo Integração por parte Permite calcular A integral do logaritmo natural de X É só você escrever assim, ó Integral do logaritmo natural de X Vezes 1 Vezes 1 Aí X Pra você ter Não é? Deixa o parênteses Deixa a interrogação aqui Então qual é a mudança Qual é a mudança? A Com o Ó Com o igual a LN de X E Quem é que eu devo Considerar como V Pra isso aqui ser o DV X Então tem-se Tem-se O que? Quem é DU? 1 1 sobre X DU é 1 sobre X Tá? Quem é o DV? Tá? É 1 DX É o 1 É o DX Que é 1 DX DX 1 DX Tá? Assim Faltou o DX É 1 sobre X DX O DV é 1 DX E Assim Porque eu vou É uma consequência Porque eu vou Escrever o Né? Eu vou Vou usar a integração por 4 A integral do logaritmo natural de X Em X É a integral de Logaritmo natural em X Vezes 1 DX Isso é Tudo Pra parecer o que? U DV O DV quem é? U vezes V Né? É U vezes V Então quanto é que dá U vezes V, hein, pessoal? Dá LN de X Vezes X Né? LN de X Vezes X Menos que integral? A integral de V A integral de V Que é X V é DU Que eu faço Que eu faço Porque isso aqui é X LN de X Menos que integral? X Vezes 1 sobre X É 1 Integral de 1 em X Então isso aqui dá X LN de X menos com a integral de 1 em X menos com a integral de 1 em X mais uma constante Próximo Vezes V Integral Então tá aí Essa é a função cuja derivada é LN de X Pode derivar que tá certo Tá? Dá isso aí Entendido? Ou seja A integral indefinida do logaritmo natural de X em X A X LN de X menos Vezes Ah é Mas eu teria que saber Não sei se vai ajudar muito não Talvez eu ajude Talvez não Só fazendo Vamos a mais exemplos A mais exemplos Diga O que? Hã? Quantas questões tem sua prova? Geralmente Cinco questões Geralmente são cinco questões Toda vez que eu escuto essa pergunta Quantas questões tem sua prova? Eu só me lembro de um professor meu que sou Edgar Pereira Nobre que um colega perguntou fez exatamente essa pergunta né? Tá Pessoal Quantas questões terá sua prova? Aí ele olhou e Se você me garantir que essa informação vai te ajudar na execução da prova eu respondo Mas eu respondi viu? Se questões geralmente são cinco questões Bem o Edgar ninguém perguntava isso Por isso que eu tô aqui Passei de primeira também Não Mas a Marieta era outra coisa Tá Era outra coisa A Dona Marieta era outra Era outro nível Tá Depois eu conto pra você Dona Marieta Você foi minha aluna? Foi? Ou você escutou de alguém? Algum Ah, você foi minha aluna de Calcum? Tá Certo Bem Ó Gente Há duas integrais que eu vou colocar aqui que você precisa memorizar Tá São dois Primeiro é a integral da secante Os meus alunos de cálculo viram a integral da secante Integral da secante Tá Primeira coisa a observar é que dado x no domínio da secante ó dado x no domínio da secante que é o mesmo domínio da tangente domínio da secante é o mesmo domínio da tangente quem é a sec olha se o x está no domínio da secante a secante é o seno sobre o cosseno então dado x no domínio da secante tem-se a se o x está no domínio da secante o cosseno de x é o que? Diferente de zero tá o domínio da secante secante é o 1 sobre o cosseno né a tangente é seno sobre o cosseno as duas portanto tem o mesmo domínio tá o cosseno de x é diferente de zero e assim pra quem não viu isso tá integral da secante ou viu e vou lembrar e assim se você pegar a secante de x mais a tangente de x quem é a secante quem é a secante é que a secante é 1 sobre o que cosseno de x tá a tangente é seno de x sobre o cosseno de x portanto isso aqui fica 1 mais o seno de x sobre quem sobre o cosseno de x mas se o cosseno de x é diferente de zero o seno de x não pode ser menos 1 o seno de x é diferente de menos 1 porque o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é quanto é 1 então o seno pra ser menos 1 o cosseno precisa ser zero se o cosseno é diferente de zero o seno é diferente de menos 1 e conclusão isso aqui também é diferente de zero porque 1 mais seno não pode ser zero tá então se você tá no domínio da secante a secante mais a tangente em x é um número diferente de zero logo eu posso fazer a seguinte conta ó